Gosto quando você tá aqui em cima de mim É uma visão do paraíso Gosto quando você fala besteira pra eu ouvir Meu dicionário proibido Meu dialeto favorito É meu nome na ponta da tua língua Isso é língua no horizonte da minha pele Pede até de manhã O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B Barre, 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 barre Me lambe, me decore, me faz de kamikaze Meu corpo, o seu violão Fica aqui, faz assim, vai ficando baby Vou na mão na mão Vou na mão, eu tô nada inocente Take a sip on my body Yeah, yeah, yeah O aperfeito Cardi B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi O aperfeito Cardi B, não quero que pare Flow do nosso R&B, louca de baccordi Flow do nosso R&B, louca de baccordi A CIDADE NO BRASIL